no vídeo de hoje eu vou fazer para vocês é um caldo de mandioca de aipim é um tipo de uma sopa que agora o inverno é uma maravilha aqui eu tenho mais ou menos umas 150 tenho metade de calabresa e a metadezinha de bacon vou colocar na panela agora eu vou colocar aqui a metadinha de uma cebola e um dentinho de alho não fica ruim deixa dar uma douradinha aqui junto aqui eu tenho meio quilo de aipim eu cozinhei ele na panela de pressão aí guardei o restinho d'água a gente tira aquele aquele fiato do meio né agora vou dar uma batida aqui e agora a gente coloca aqui ó depois que ferver devia ter umas folhinhas de couve cortadinha não assim em tirinha e colocar dentro aqui ó e desliga o fogo mas não tem então vai ficar só assim ó deixa ferver agora ó só levantou a fervura eu desliguei ó agora aqui se tivesse couve como eu falei colocar aqui agora né que não precisa ferver e com uma delícia ó tá aqui quentinho vire frio ó tá bom aqui quem quer coloca uma salsinha em cima também queijão ralado é queijão ralado isso é a gosto o certo é a gente só tirar do fogo já bater ele quente entendeu aham é que eu deixei ele esfriar tava meio duro ó ficou pronto se gostou deixa um joinha e beijo da lua lua eu deixei ele esfriar